Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o jogador número 67 e hoje, gente, eu tô aqui num jogo do Roblox inspirado na nova série da Netflix muito bombada que chama Squid Game, acho que é Squid Game Round 6 e basicamente a gente, nós somos, né, jogadores que fomos recrutados pra estar nessa arena, né? Quem conseguir chegar no final dos seis jogos vai ganhar uma quantia em dinheiro, em prêmio e eu fui recrutada, gente, tô aqui no joguinho e o primeiro jogo que a gente vai jogar é Batatinha Frita 1, 2, 3 que basicamente é isso aqui, ó, a gente vai correr e a gente tem que parar quando a boneca parar de cantar e aí quem se mover morre, igual essas pessoas acabou de morrer. Basicamente, gente, eu amei muito essa série, gostei muito, eu não costumo ver séries assim desse povo eu não sei como é que fala, acho que a série é norte-coreana, alguma coisa assim Ah, motoca, tá aqui da rua, da minha casa Mas basicamente, gente, são seis jogos, né, e essas pessoas estão sendo recrutadas Eu gostei muito da série, contem aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram Ai, morri, tá vendo, gente? Eu nem me movi, cara Ai, jogo muito ruim, viu? Nem me movi E, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês três jogos Esse foi o primeiro que eu mostrei pra vocês E agora nós vamos pro próximo, né, já que eu já morri já de cara Eu só vou mostrar pra vocês aqui o mapa Como ele é perfeitinho, ó, aqui tá os bichinhos, ó Que eles têm... são tipo os caras que cuidam do jogo Eles ficam todos capuzados, assim, com esses símbolos aqui, ó São esses símbolos, ó É o círculo, triângulo e o quadrado E basicamente, esse jogo só tem isso mesmo Mas nós vamos pro próximo Cheguei no terceiro jogo, gente Esse jogo aqui é incrivelmente parecido, olha Isso aqui é tipo uma arena, gente, que eles dormem Aqui é o lugar que... é tipo o dormitório, gente Ó, aqui tá escrito Start E é muito bom, gente Eu mesmo amo Cadê, gente? Era pra tá... dando pra entrar lá dentro, ó Deixa eu ver se eu consigo botar a câmera lá dentro Se eu conseguir... Ué, gente, será que esse mapa tá bugado? Tô achando que ele tá bugado, gente Eu vou tentar ir pra outro servidor Pra ver se ele vai abrir essa porta Porque o objetivo é a gente ir lá pra fora, né, não é? Só ficar aqui Começar aqui Gente, eu achei esse jogo incrível, olha isso Vai começar em dois Um e... Acho que as portas vão se abrir aqui agora, ó E a gente vai... Ai, fomos teletransportados Esse jogo, tipo, é muito surreal A gente consegue tirar fotinha É exatamente igual na série, gente Ó, a gente já veio direto aqui pro Batatinha Frita 1, 2, 3 E a gente tá andando até devagar, ó Olha lá, o homem vai até falar, ó Welcome to Squid Game Bem-vindo ao Squid Game Esse é o primeiro jogo Red Light, Green Light É... Luz vermelha e luz verde Hum... Tá, ele falou que é pra gente tentar se manter inseguro Vamos lá Gente, eu já vou parar Porque eu tenho muito medo E esse jogo dá pra empurrar as pessoas, olha Ai, gente, que medo Vamos andar Vou parar Não sou bobo Olha lá, todo mundo tá andando, gente Só que aí daqui a pouco vai morrer todo mundo Eu vou bem devagarzinho Socorro, gente Ai, que medo Red Light, Green Light Ai, gente, chegar no final desse trem é muito difícil, cara Olha lá, o povo tudo na frente e aqui atrás Sou sempre o último, cara Mas também eu tô morrendo de medo, gente Porque eu tô... Eu tirei o som pra poder jogar, né, gente Então, tipo, me dá um certo medo De deixar o som ligado E ficar muito alto pra vocês, entendeu? Por isso Mas eu... Será que eu ligo, gente, o som do jogo? Ai, eu prefiro só ficar vendo pelo povo mesmo, ó Vou só andando aqui e parando Andando e parando Enquanto a japonesinha lá da boneca Assombra a minha vida Mais assombrosa do que a Anabelle, essa boneca A Anabelle tá morrendo de inveja Que ela tá sendo a boneca de terror mais famosa Olha, gente, o corpo dos pobres, coitado Ai, é sério, Brasil Que eu não vou conseguir chegar Cadê, gente? Tem que conseguir Olha lá, o homem vai morrer ali, ó Ele andou Como que ele não morreu? Sai fora! Ah! Para, moço! Moço! Vamos, gente, vamos, gente Safado! Vou te dar um empurrão aqui agora Olha isso, gente Ô, gente! Quando eu tava no final O menino ficou me empurrando Ah, não Homem ruim Ai, gente, não gostei desse jogo Vocês viram o que o homem fez comigo? Ele ficou me empurrando Eu caí, levei mó tombo Ai, gente, vamos pro próximo jogo Homem ruim Com a graça de Deus Eu consegui passar pra próxima fase, gente Tô até junto com a minha amiga boneca E agora vai começar o cabo de guerra, gente Deus que me perdoe Mas nós vamos conseguir Em nome de Jesus Aleluia! Vamos, gente Deus abençoe Quero ficar bem quietinho Ai, gente, vambora Vamos começar essa palhaçada Onde que clica? Ai, clica e te punch Ticlipu Clica, clica, clica Clica que eu acho que eu não vou morrer não Seus coreano Puxa, gente Puxa que eu tô clicando igual louco Vamos que nós vamos conseguir É cabo de guerra Eu fazia isso na minha escola Quando eu era pequeno, gente Eu fazia Quando eu era pequeno Vambora Clica e te punch Clica e te punch Vambora, gente Vambora Ganhamos! Eu disse, Brasil Eu disse Eu jogava isso na minha infância Eu era criança Mas eu jogava em nome de Jesus Ai, gente Até florou aqui Uau! Conseguimos, gente Conseguimos Até o próximo vídeo Ok, gente Pelo visto eu sou um fracasso Eu não nasci pra fazer isso na vida Nem no jogo Quando eu tava chegando O bicho foi lá E me matou, gente Ai, que tristeza Mas, gente Isso foi o vídeo de hoje O próximo vídeo também Vai ser desse tema E no próximo vídeo Eu vou passar com vocês Vai ser dessa série Porque eu gosto muito dessa série Então Aguardem o próximo vídeo amanhã Que eu vou estar trazendo um vídeo novo pra vocês E eu vou passar no próximo vídeo E eu vou passar no próximo vídeo E eu vou passar no próximo vídeo